Tarsísio reduz os gastos e Lula multiplica É muito interessante Aí são dois polos antagônicos Enquanto o governo de São Paulo tem uma política constante De diminuir as despesas Para tentar enxugar a máquina Para daí poder investir muito mais No crescimento do Estado No Brasil ao contrário Vamos aumentar a máquina, vamos engordar a máquina Vamos aumentar a despesa E não vamos ter responsabilidade nenhuma Com a coisa pública É bom que tenha esse comparativo Dos dois caras que administram Os dois maiores orçamentos do Brasil O governador de São Paulo e o presidente da República Esses dois podem inclusive se encontrar Em 2026 E aí nós vamos ver de um lado à direita Com o Tarsísio e do outro lado à esquerda Com o Lula Se tem uma coisa que o presidente Lula está certo É que o governo dele falou certo É essa questão da taxação Não é justo o comerciante daqui Mesmo aquele que vê de bugingangas Como diz o presidente É pagar impostos Ter um custo Brasil alto E você poder comprar pelos Correios Sem custo Brasil Sem pagar impostos Sem ter trabalhadores na empresa Então assim Essas compras Isso dá sim Um déficit grande Nas contas brasileiras E isso E isso tira o comerciante Aquele pequenininho Coitado Que tem um dos funcionários A chance de sobreviver A esse mercado Predador Da China Olha Isso não é protecionismo não Isso é paridade de armas Se o comerciante está aqui Como o Vítio Ele acaba sendo cassado Porque também se lambuza Dentro daquele esquema Que teve a Rosinha Sérgio Cabral Pezão É Vítio Agora Cláudio Cás Moreira Fran São vários É uma lixa corrida E o pior O povo do Rio de Janeiro Sabidamente não sabe Escolher quem são seus governantes Zé Disseu vai voltar Zé Disseu vai voltar Do ministério Do presidente Lula Vai ser ministro Ele agora que está livre E foi absolvido Quer dizer Foi prescrito O processo dele Ele vai voltar Vai voltar ele Vai voltar o Marcelo Vai voltar o Eduardo Cunha Vai voltar o Vacari Delubio Todos Todos aqueles Que estiveram presos Todos aqueles Que participaram Do maior esquema De corrupção Do mundo Foram mais de 62 bilhões De reais Na época Isso quase quebrou A Petrobras E todo esse pessoal Eles estão famintos Famintos Para comer de novo Eles querem picanha E cerveja Eles vão ter Muita lombra Nos Estados Unidos É A maconha superou O algo Pela primeira vez Para você ver Como é que está a situação lá Cidades como São Francisco E Los Angeles Estão Na Califórnia A gente tem Pestada De jeito de drogados E tudo começa Pela maconha Muita gente Diz Ah o álcool É uma droga Não O álcool pode ter Até a quantidade maior Mas quem entra Nesse mundo de drogas Num caminho sem volta Entrou pela maconha E aqui Os maconheiros Indo do Brasil Querem Liberar Essa droga Droga Já tem nome É droga Então Até numa sociedade Rica Que tem acesso A educação Está destruindo As famílias Está destruindo A própria sociedade Mais uma cota Aprovada Agora no senado Sobe para 30% A cota dos negros Em relação ao concurso público federal Olha você observa o seguinte Uma cota para entrar na universidade É mais do que justo A questão social Mas depois da faculdade Onde você tem Uma questão de Igualar todo mundo É inadmissível E assim Não dá para entender É uma questão de saber Ou não saber De pessoas que tiveram A mesma educação Porque geralmente Esses concursos federais É para nível superior Então assim É estranho É complicado Sinceramente Eu acho que a cota É necessária Principalmente por questões econômicas Mas para entrar na faculdade Mas para a vida profissional É muito complicado isso E sinceramente Eu não sei Onde nós vamos parar Com todas as cotas